Oi, bom dia, crianças. Hoje a tia Linnir vai fazer uma revisão de matemática, acrescentar e retirar quantidades. Nós já fizemos aqui vários exemplos, como a gente acrescenta as quantidades, como a gente retira as quantidades. Vamos relembrar um pouquinho sobre os sinais. Bom, o sinal. Alguém lembra qual é esse sinal aqui? Esse sinal aqui chama igual. Nós chamamos igual. Ele indica a igualdade. E também nós temos o sinal. Quem é que lembra desse sinal? O sinal de adição. O sinal de adição. Esse aqui é o de adição. Indica uma situação de soma. Quando você pode somar. Uma caneta, mais outra caneta, mais outra caneta. Então, soma. Nós usamos esse sinal de adição. E esse sinal aqui, ó? Alguém lembra? É o sinal de subtração. O sinal que indica uma situação de diminuição de quantidades. Estamos retirando as quantidades. Diminuindo as quantidades. Nós temos aqui três canetas. Então, podemos retirar três canetas. Vamos tirar duas canetas. Tira uma, tira duas. Fica uma. Então, na subtração, nós retiramos. Tínhamos três, tiramos duas. Retiramos. Na soma, indica, ó. Você soma uma caneta, mais uma caneta, mais outra caneta. Tudo bem? Bom, como eu já disse antes, somar é juntar as quantidades. Nós estamos, ó, juntando as quantidades. Juntando as quantidades. Uma, mais duas, mais uma, dois, mais um, três, mais um, quatro, mais um, cinco. Cinco canetas. Então, nós somamos. E subtrair é tirar, diminuir. Nós temos cinco canetas, estamos, o quê? Vamos diminuir, vamos tirar as canetas. Uma, duas, três, quatro. E ficou só uma. Vocês entenderam? A Chavinha vai dar mais um exemplo para vocês, tá bom? Bom, olha esse exemplo. Júlia estava participando de um jogo. Ela tinha sete palitos. E tirou quatro. Com quantos palitos Júlia ficou? Como é que nós fazemos isso? Se ela tem sete palitos, vamos desenhar sete palitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela tinha sete palitos e tirou quatro. Quando a gente fala em tirou, diminuiu, nós estamos, o quê? E subtraindo. Então, se ela tirou quatro palitos, ela tinha sete e tirou quatro. Vamos riscar quatro palitos. Um, dois, três, quatro. Tiramos os quatro. Com quantos palitos a Júlia ficou? Com três palitos. Então, sete palitos menos quatro palitos é igual a três palitos. Entenderam? E se eu pergunto assim. Júlia tinha sete palitos e ganhou mais quatro. Ela soma. Aí vocês iam contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete palitos e ganhou mais quatro. Vamos colocar mais quatro. Um, dois, três, quatro. Como é que vai ficar? Estamos somando. Vamos usar o sinal de adição. Vamos ver quantos palitos ela ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palitos. E onze palitos. Sete. Então, como é que vai ficar? Se ela tinha sete palitos, ela ganhou. Então, ela está. Que sinalzinho é esse? O sinal de adição. Ela está somando. Ela ganhou mais quatro palitos. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.